Cheguei meus sonhos daqui, fiz um rio igualmente cavalo do pão Cheguei meus sonhos daqui, fiz um rio igualmente cavalo do pão Com a fiafura e de amba e o ponte de samba na palma da mão Eu quis bater mão ao cangaço, cantar sem cansaço, querendo calor Eu não batei mão ao cangaço, cantar sem cansaço, querendo calor Meu braço, meu pão atento, com muita gente é que tem mais calor Eu também eu me aclotei, no chão escutei, quem é que é minha? Eu também eu me aclotei, no chão escutei, quem é que é minha? Eu também eu me aclotei, no chão escutei, quem é que é minha? Se a tropa focou na frenteira, caiu na tristeira, não reclame a boa O dia trabalha sem magoar, mas o dia da água pra ela é uma boa E a guarda-vó, mamãe, gente, descendo a frente, não vem pra voltar E a guarda-vó, mamãe, gente, descendo a frente, não vem pra voltar Só risco, só o trumbo assunziou, que a chuva do rio e o rio se rodar no mar E a tropa é onde vem, pronta que tiver, pronta que manda pra mim E a tropa é onde vem, pronta que tiver, pronta que manda pra mim Não fui morrer em pessoa, que tem no começo sem saber do fim E a tropa é onde vem A tropa é onde vem, pronta que manda pra mim Daqui pra ali, pra com lá, agora estou aqui um pouco mais a lota Daqui pra com lá, pra ali, pra com lá, agora estou aqui Vamos lá! 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 A CIDADE NO BRASIL